Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês um vídeo especial que foi muito votado lá no nosso Instagram. Então se você não segue, aproveita pra seguir aqui no arroba Perfumolândia, que são os 5 perfumes bombásticos masculinos da In The Box. Entre esses 5 perfumes eu vou trazer um pra vocês que é compartilhável e que realmente é maravilhoso. Mas antes de começar esse vídeo eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora pro vídeo! E eu tô muito feliz com uma novidade que eu vou compartilhar aqui com vocês. Nosso canal acabou de ser liberado com esse botãozinho que vai tá aparecendo aqui embaixo desse vídeo, ao lado do botão inscrever-se. Então se você não é inscrito, já aproveita pra se inscrever também, o botão seja membro. É o novo recurso que o YouTube liberou pra tá ajudando aí os canais, as pessoas que gostam, que são fãs, que acompanham o canal, poder contribuir de alguma forma e em contrapartida ter acesso a alguns benefícios exclusivos. Eu vou aproveitar pra mandar um grande abraço aí pros dois primeiros membros aqui do nosso Perfumolândia Club, que é o nosso amigo Cal Costa e também o meu amigo Alexandre lá do Nordeste. Um forte abraço pra vocês, seus cheirosos, que estão sempre por dentro aqui do canal, acompanhando todas as dicas e resolveram nos apoiar aí nessa causa. Então se você quiser também ser o nosso novo membro aí do nosso Perfumolândia Club, é só você clicar nesse botão e participar também. Então dando início à nossa lista de cinco perfumes bombásticos da In The Box, eu vou começar falando aqui do meu queridíssimo Havana Man, que ele é contratipo do perfume Pure Havana de Thierry Mugler, que é um perfume muito gostoso, né, famoso flunker aí do Amen, com aquela nota de mel branco, aquela nota de tabaco maravilhosa, aquele patchouli que é DNA aí dos flunkers do perfume Amen, né, de Thierry Mugler. Realmente é um perfume maravilhoso, que é uma verdadeira bombinha, gente. A nota de mel branco colocada aqui nesse perfume realmente foi replicada com maestria, ficou maravilhoso aqui essa fragrância, com alta similaridade, e é um perfume que fixa e projeta hiper bem. Esse perfume aqui pra você usar numa saída noturna, principalmente agora outono, inverno, com uma jaqueta, né, uma bela de uma jaqueta, uma boa calça jeans, com uma camiseta preta ou uma camiseta branca por baixo, é sensacional. É incrível a quantidade de elogios que rende aqui esse perfume, mas por ele ter essa característica mais doce, mais bombinha, eu recomendo realmente que você use em saídas noturnas, numa balada, um barzinho, um encontro romântico, sabendo dosar e as borrifadas realmente fica show de bola, mas não recomendo que você use nenhum desses perfumes mencionados nessa lista no calor, tá? Esse perfume aqui, os perfumes mencionados nessa lista vão ser perfumes mais bombásticos, então é ideal pra você usar aí nas suas saídas noturnas, outono, inverno, aí sim combina super bem. Então se você gosta do perfume Pure Yavane, que é um ótimo contratipo, realmente com alta similaridade e alta performance, eu recomendo pra vocês aqui o Havana Man da In The Box. Realmente é um perfume que merece os parabéns, gosto bastante dessa fragrância, e as duas notas que mais predominam aqui no meu olfato é realmente o mel branco e o tabaco. Show de perfume, viu galera? Recomendo pra vocês. E na minha quarta posição eu vou deixar pra vocês aqui o Malt Bottle, que é um perfume maravilhoso, um excelente contratipo, na minha opinião, o melhor contratipo do perfume Pure Malt, também de Thierry Mugler, perfume maravilhoso, que tem aquele patioli gostoso que a gente procura também, como DNA da casa, como eu falei pra vocês anteriormente, com uma nota de malt aqui deliciosa, notas frutadas, uma nota de uísque aqui maravilhosa, realmente um cheiro delicioso, que você sente com bastante evidência, o malt, o uísque, a baunilha, essas notas mais frutadas, realmente aqui pra mim ficou um excelente contratipo do perfume Pure Malt. Então aí fica a dica pra você, gosta de uísque na perfumaria? Gosta dessa nota de patioli? Gosta desse toque mais frutado, maltado, do perfume Pure Malt? Então pode arriscar sem medo aqui no Malt Bottle, como eu falei pra vocês, o melhor contratipo do Pure Malt que a gente tem na atualidade. Gosto demais aqui dessa fragrância. E na minha terceira posição, meu queridíssimo Ultraman, que é contratipo do meu queridíssimo Ultramalle. Até esqueci de pegar ele ali no meu armário, mas o pessoal já sabe, já tem resenha completa dele aqui no canal, uma resenha comparativa, inclusive, de todos esses perfumes que eu tô mencionando aqui pra vocês nessa lista. Tem resenha individual, vai tá passando no card, né, pra quem quiser mais detalhes. Realmente esse perfume, na minha opinião, é o melhor contratipo do Ultramalle, eu já falei isso diversas vezes aqui no canal, gosto bastante dessa fragrância, similaridade altíssima, uma verdadeira bombinha, e realmente é um perfume maravilhoso, baladeiro, muito gostoso, rende muitos elogios, com uma nota de pera maravilhosa, baunilha negra, realmente é uma fragrância que agrada todos os olfatos. Vou até borrifar ele aqui no meu braço pra matar a saudade, ó. Realmente é uma fragrância que eu gosto bastante, é perfeita pra balada, encontro romântico, show, né, se você quer realmente causar usando essa fragrância, tem essa coisa mais achicletada, que eu amo de paixão. Então, se assim como eu, você é fã do perfume Ultramalle de Jean Paul Gaultier, com certeza você precisa ter aqui o Ultraman da In The Box na sua coleção. Gente, que perfume gostoso, aquele cheirinho de tutti-frutti, bem achicletado, bem gostoso, com uma nota de pera aqui, maravilhosa, com essa coisa também da casca da baunilha negra, que é muito presente no Ultramalle, tá muito evidente aqui também no perfume da In The Box. Ai, que perfume gostoso, tô até com saudade de usar isso aqui, né, quando acabar a pandemia, partiu balada aqui usando Ultraman. E na minha segunda posição, eu vou trazer pra vocês um perfume que eu fiz uma resenha recentemente dele aqui no canal, que é o perfume Cherry Lush, da In The Box, contratipo do perfume Lost Cherry, de Tom Ford, que é uma fragrância que eu gosto bastante, quem me conhece aqui no canal, já sabe disso, já usei decante do original, tem um contratipo dele, que é dos Estados Unidos, na versão extrato, que é caríssimo, e tem aqui também o perfume da In The Box, que eu amo de paixão, tem resenha dele no canal, pra você acompanhar aí todos os detalhes, e realmente é um perfume muito agradável, com aquela nota licorosa, deliciosa, nota de cereja amarga, amêndoa amarga, nota de fava tonka, e esse toque licoroso, que é bem presente no perfume de Tom Ford, tá muito evidente aqui, no Cherry Lush da In The Box, realmente replicado com maestria. Gostei demais aqui dessa fragrância, é realmente, na minha opinião, o melhor contratipo aí, do perfume Lost Cherry de Tom Ford, fica aí então a minha recomendação, que você conheça o perfume Cherry Lush, da In The Box, contratipo do Lost Cherry. Lembrando que ele é um perfume compartilhável, então tanto homem quanto mulher, consegue usar essa fragrância, e esse perfume aqui, meus amigos, em um encontro romântico, ele é matador. E na minha primeiríssima posição, quem me conhece, já sabe qual vai ser esse perfume, e se você falou aí do outro lado da câmera, Lord in Town, você acertou. Realmente, gente, olha a quantidade, que eu já usei aqui desse perfume, mesmo tendo aí centenas e centenas de perfumes na coleção, esse perfume aqui, é maravilhoso. Pra vocês terem noção, ele é muito mais vivo, muito mais presente na minha pele, do que o próprio Leighton, de Parfums de Marley, que é um perfume que eu amo de paixão, portanto aqui, o Lord in Town, ocupa a minha primeira posição, nesse ranking aqui, de perfumes bombásticos, e também ocupou a primeira posição, o top 10 que eu fiz da In The Box, há um tempo atrás. Gente, esse perfume aqui é maravilhoso, tem uma nota de pera muito gostosa, tem maçã verde, tem cardamomo, tem baunilha, é um perfume divino, tá? Realmente, a baunilha de Parfums de Marley, é muito difícil de replicar, aqui no da In The Box, ele deixou um pouquinho, o meu desejar nesse quesito aí, da baunilha, mas é porque, baunilha de Parfums de Marley, é baunilha de Parfums de Marley. Mas realmente, esse perfume aqui, é delicioso, Parfums de Marley, ou Parfums de Marley, como você queira chamar. Realmente, é um perfume, gente, sensacional. Se você gosta, dessas características, né, que eu mencionei pra vocês, cardamomo, maçã verde, pera, baunilha, você vai gostar bastante aqui, do Lorde Town In The Box, é realmente um dos mais vendidos, lá do site, gosto demais aqui, dessa fragrância, e fica aí a recomendação pra você, que assim como eu, é fã do perfume Leighton, você vai gostar bastante, aqui do Lorde Town também. Eu usei esse perfume aqui, pra ir na balada, gente, eu cheguei na balada, e o perfume ainda tava presente na minha pele, é um perfume que eu gosto bastante, não tem jeito, é um dos queridinhos aqui da minha coleção, Lorde Town, da In The Box, fechando com chave de ouro, essa minha lista aí, especial pra vocês, dos cinco perfumes bombásticos, da In The Box. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, se você gostou, não esquece de deixar aquele like, um grande abraço, e até o próximo vídeo. E aí E aí